E hoje a noite, Chapada dos Guimarães vai esquentar com mais um grande show no Festival de Inverno. Os apaixonados pelo pop rock vão poder conferir os sucessos e a energia da banda NX0, que pretende realizar e deixar a sua marca na 29ª edição do evento. Um pedacinho da baía esquentou a galera no inverno de Chapada dos Guimarães com os sucessos de Daniela Mercury. E os sucessos do sertanejo de raiz uniram o público jovem e o mais experiente. Os gargantas de ouro Milionário e José Rico arrancaram suspiros da multidão. Mais de 50 mil pessoas prestigiaram os dois shows no último final de semana no evento promovido pelo Grupo Gazeta de Comunicação. E no encerramento da 29ª edição do Festival de Inverno, neste final de semana, outros dois grandes shows nacionais. Na sexta-feira tem o show de rock com NX0 e no sábado Vitor e Léo. E para abrir o show da dupla sertaneja, estou aqui com Lucas e Gabriel, eles que estarão lá no final de semana também. E uma das músicas que eles vão cantar para abrir esse grande show será justamente Savô de Camarote, é isso? É, mais ou menos assim. Mudou a minha sorte agora, eu vou de Camarote, sou VIP, sou top. Lucas e Gabriel trabalham juntos há apenas três anos, mas já tem experiência em abrir shows nacionais com duplas como Cássio e Marcos e Edson e Hudson. Ao lado de Vitor e Léo, agora a dupla promete quebrar os novos recordes de público. Vou fazer o convite para toda a galera lá da Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Varzé Grande, para estar todo mundo descendo para lá e curtindo Vitor e Léo, Lucas e Gabriel e também NX0. Estão todos convidados, está tudo bem organizado, tudo bem planejado, com todos os nossos parceiros. E você que não foi, suba, é tudo de graça. A Gazeta está proporcionando isso junto com os nossos parceiros, governo do estado, prefeitura e uma série de parceiros, para que você suba, assista essas atrações nacionais totalmente de graça. A Gazeta está proporcionando isso.